Você tem jeito de luta Para mim você é luta, pode não ser, mas parece Tudo tem um rosto lindo, do mesmo jeito do seu Tem um sinalzinho preto, do mesmo jeito do seu Ela tem a sua cara, você tem a cara dela Desculpe se eu me enganei, mas você parece com ela Você tem jeito de luta, você anda que nem luta Você pode até não ser, mas tem a cara de luta Você tem jeito de luta, você anda que nem luta Você pode até não ser, mas tem a cara de luta Você tem jeito de luta, você tem jeito de luta